Música Lembre-se de quem bebeu o felo amargo de uma raça Querem desistir quem, todos há pra assistir uma desastra E nos fariseus que engordam com aquilo que é nosso E nos mercenários que moram pra ajudar o que é de graça Lembre-se de quem cheira das entranhas o seu povo Que valemos mais e o mundo inteiro com o seu povo Que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós Música Música Tá sempre Tem crescido pão Que nunca nos faltou Em meio a seca Quem multiplicou Faz com que Nos céus se perca E nunca foi alguém De carne e osso Que nos fez mais nobre E não há mais ninguém Melhor do que alguém Que se fez pobre Nesse sentido Nos quero A pressão de conhecer Vem, vem, vem Mas ele permanece eternamente Ele que é seu É o mesmo que soubeu E não me lembra Para ser E não te esquecer De tudo o que eu fiz E sempre É o mesmo que eu fiz 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 E não me lembro É o mesmo que eu fiz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.